E aí pessoal, tudo bem? Rei Lopes aqui. Gente, quero dar uma dica pra você que tem uma piscina, que não é de chão, né? Essa aqui estrutural, e você não tem como limpar a sua piscina. Então, frequentemente a gente tem que esgotar toda a piscina pra poder manter a água limpa, certo? E isso gasta água pra caramba. Eu tô aqui com uma piscina de 3 mil litros e quero dar uma dica fácil pra você, pra você não perder tanta água. Gente, vocês estão vendo aqui, ó? Eu comprei um extensor com um bico aspirador e uma mangueira. E como vocês podem ver, ó, tá aqui. Pura inércia. Gente, é facinho. Vocês colocam a mangueira toda dentro da piscina, ela vai encher de água, e aí vocês colocam uma ponta fora e deixam a outra dentro. Aí isso vai fazer com que o aspirador funcione sem ter nenhum motor. Legal, né? Aí vocês aspiram. Bacana, gente? Então, ó. Ah, e se quiser comprar já, vou separar aqui na descrição do vídeo esse kit pra vocês. Ah, e também, isso aqui é bacana, é importante. Isso daqui é um flutuador pra gente colocar a pastilha de cloro dentro pra manter a água limpa. Então, a descrição do vídeo tem, então, o flutuador. Oi. Tem o kit de aspiração pra você comprar. Tá bom, gente? Aí, ó. Funciona super bem. E, ah, deixa eu mostrar aqui como que vocês vão deixar. No caso, essa aqui é uma piscina então de 3 mil litros. E aqui, ó, vocês podem ver que aqui tem umas aberturas, né? Se eu girar essa coisinha azul aqui, ela abre mais um vãozinho desse. Então, aí, dependendo do que você quer colocar aqui, você aumenta a vazão aqui de cloro ou diminui. Eu tô deixando com um só e tá funcionando. A água tá mantendo-se muito limpinha. E é isso aí, gente. Foi útil, não foi? Então, se você... Ah! Deixa eu mostrar outra coisa. Ali, ó, vocês podem ver que ali, ó, ali tá torto. Eu achei que era um defeito da piscina, mas não é. Na verdade, aquele pé ali, ele tá desalinhado. Então, eu tenho... Agora eu tô esgotando ela pra poder alinhar aquele pezinho ali, que é igual a esse. Pra alinhar, pra poder endireitar. Senão, eu vou acabar perdendo a piscina. Inclusive, até já rasgou ali por conta disso. Tá bom, gente? Agora o Pedro vai falar pra você se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Fala, Pedro. Oi, gente, se inscreve no canal e ativar as notificações. E até mais. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.